Olá vamos fazer mais um passeio hoje agora a gente vai com a mesma agência que levou a gente lá para perobas e os parrachos a gente vai fazer o passeio de jardineira para tourinhos faça por todas as praias aqui de São Miguel do Gostoso e termina o passeio em tourinhos para gente ver o pôr-do-sol hoje o céu tá bem azul estamos esperando o pôr-do-sol show hein aqui é o carro que a gente tá ó está em oito pessoas tem um grupo que veio lá de Vila Galé lá em de touros do resort e aí a gente aproveitou que eles estavam passando na frente da pousada lá da estrada e conseguiu entrar no grupo para fazer o passeio junto com eles vou deixar o contato da agência nos comentários afixados e na descrição do vídeo aí vocês podem pesquisar mais essa agência para fazer os passeios aqui tá bom Olá viajantes tudo bem eu sou William do canal Patrícia Viaja a gente tá aqui na praia de tourinhos a gente fez essa esse passeio que custou 35 reais a gente veio numa jardineira que é um veículo ele parece uma camionete né na verdade é uma camionete adaptado aí com oito de oito a seis lugares a gente vai ficar aqui até o pôr-do-sol é indicação aí do pessoal das agências e hotéis aqui a gente vai conferir vai mostrar tudo para vocês viram aí o William fez a abertura né gente já passou pela praia dos Cardeiros que o nome dela vem de um espinhozinho que dá aqui na areia da praia mesmo que eles dão para o gado comer depois a gente passou pela praia da rapadura onde em toda a extensão dela tem aquelas rochas ali são pedras mesmo não são corais que elas têm um formato de quadrado assim retangular imitando que parece muito com uma rapadura lembra rapadura então por isso esse nome e o final aqui acaba o passeio na praia de tourinhos que essa praia aqui é que tem essas falésias né que são formadas formações rochosas feitas pela força do vento mesmo de onde se tem um visual do pôr do sol aqui na região de São Miguel do gostoso de touros nessa região toda aqui mais bonito segundo os moradores tá e os turistas que vem para cá então a gente vai conferir hoje esse pôr do sol e vai mostrar para vocês lá no fundo dá para ver também uma das quatro usinas de energia eólica que tem aqui na região que trouxeram bastante emprego para o pessoal aqui dessa região de São Miguel do gostoso e o entorno todo né aqui desse lado tem vários restaurantes de praia onde o pessoal passa o dia e fica até o ponto do sol que ficam todos desse lado para o lado de cá onde estão as falésias já quase não tem movimento nenhum então desse lado aqui parece que é deserto mesmo e ali estão as falésias a gente vai subir lá quando for umas cinco da tarde o William já correu lá olha ele lá para ver olha ele ali o pôr do sol de lá de cima então pessoal vou deixar aqui um depoimento né do que eu tô sentindo a experiência que eu tô tendo nessa viagem você tá nessa quarentena aí nessa questão de viajar fora ou viajar para o Brasil posso te afirmar que aqui no Rio Grande do Norte você tem segurança tranquilidade para viajar são as praias são fantásticas tem muitas praias até que são desertos aí a praia que a gente tá na frente do da na pousada que a gente tá né ela a gente vai lá para a particular praticamente né então eu recomendo até para morar coisa de negócio aqui tem algumas áreas que carece muito de serviços né então tô fascinado aqui no Rio Grande do Norte quero voltar mais vezes né o Nordeste em si a gente gosta bastante né várias partes do Brasil do Nordeste que a gente já foi já a gente tem conhecido esse Brasilzão aí vale muito a pena E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto